Oi gente, eu passei a semana passada toda preparando o aniversário de Aquiles e o tema foi Boteco do Quilão e preparei tudo com muito carinho, como o Isa tá em Toronto estudando muito, eu nem pedi pra ela fazer a arte contratei a arte da Lily Luz do Rio de Janeiro, vou deixar o link da loja dela aqui embaixo ela fez umas artes maravilhosas pra mim, algumas coisas terminei nem imprimindo e eu vou explicar porquê na sexta-feira a gente deu uma saidinha e eu resolvi comer um sanduíche, eu tava com tanta fome eu falei, vamos num boteco qualquer pra gente fazer laboratório e aproveite e come o sanduíche e cheguei lá e pedi um x-tudo, um x-tudo quer dizer o que? Que tem tudo que você possa imaginar dentro desse pão gente, eu comi com bacon, presunto, queijo, ovo, sei lá o que, gorduroso, tudo e eu não tô acostumada com isso o que que aconteceu? O aniversário tava marcado, tava marcado pro sábado, dia 12 isso foi dia 11, eu cheguei em casa, a noite eu já comecei a me sentir um pouco mal, ficar enjoada aí eu falei assim, vou aproveitar, vou adiantar umas coisinhas do aniversário e de comida, né? fazer o cupcake, a massa, fazer o brigadeiro, essas coisas e aí fui pro quarto umas duas horas da manhã e aí a coisa pegou pro meu lado e gente, vomitei a noite inteira, até seis e meia da manhã eu tava vomitando toda hora no banheiro e vou contar uma coisa pra vocês, eu vomitava e fazia xixi ao mesmo tempo mas era xixi muito, que eu não conseguia controlar, foi desesperador porque eu tenho pavor de vomitar então eu entro em pânico, eu choro, eu fico achando que eu vou morrer, foi terrível uma seis e meia aí aliviou mais as ânsias de vômito, que assunto chato esse, né? mas eu precisava explicar porque que eu tô contando isso e aí Aquiles queria cancelar a festa e sem condições, gente, eu tava sonhando com essa festa eu preparei tudo com tanto amor, fiz tudo assim, com tanto capricho eu falei, não, eu não quero cancelar só que aconteceu, eu dormi até umas nove e meia, dez horas tive um cochilozinho meio sentada na cama, porque quando eu deitava eu ficava enjoada levantei, liguei pra minha vizinha, a Zayda, ela veio aqui me dar uma ajuda aí eu comecei a piorar, comecei a me sentir mal aí eu já tinha parado de vomitar, mas eu tava com diarreia, minha pressão baixou muito e eu tava sem conseguir nem imaginar como é que eu ia fazer aquelas coisas disse pra Zayda que eu ia dar uma pausazinha deitei no sofá, fiquei cochilando mais ou menos uma hora e depois eu falei, não, vou levantar e vou fazer não foi fácil terminar essa festa gente, eu suava frio, eu passava mal mas eu estava determinada que a festa ficasse linda e aí, quando eu terminei de arrumar tudo já era acho que umas sete horas da noite, sete, sete e meia e foi que eu resolvi gravar e por isso eu estou contando tudo pra vocês porque o vídeo que eu gravei ficou péssimo mas, mesmo assim, eu vou mostrar pra vocês e quero que vocês deem um desconto porque eu não tava me sentindo bem eu tava cansada vocês vão ver até pela minha voz que ela não tava muito legal mas eu queria tanto gravar isso em detalhes com calma, explicar cada coisinha que eu fiz e ficou meio rapidinho passei muito pelas coisas então, quero um descontinho de vocês por isso, tá? mas tenho certeza que a festa foi maravilhosa muito obrigada a todo mundo que veio e no final deu tudo certo e foi interessante que quando eu dei umas onze e meia meia noite eu comecei a me sentir mal de novo e praticamente expulsei todo mundo daqui de casa mas como tudo é amigo mesmo então todo mundo entendeu que eu tava não tava me sentindo muito bem então dá uma olhadinha no vídeo que eu gravei espero que vocês gostem mesmo sem ficar tão legal por favor, compartilhem nas redes sociais e pra ver fotos as fotos eu consegui fazer um pouquinho melhor eu vou deixar aí embaixo também o link do álbum no Facebook Oi gente hoje eu vou mostrar pra vocês como eu decorei a festa Boteco do Quilão esta é a minha quinta tentativa de gravação porque toda hora tem um barulho atrapalhando mas vamos lá aqui logo na entrada tem uma placa de bem-vindo e dizendo que tá aberto e um chapéu eu coloquei bastante luzinha pra ficar bem chamativo aqui na entrada logo desse lado tem esse cantinho que eu chamei de cantinho da glicose que a luz não quer deixar eu mostrar era pra ter gravado isso durante o dia mas não deu tempo no cantinho da glicose nós temos brigadeiro de colher jujuba amendoim paçoquinha pé de moleque cupcake de bolo branco e de bolo de chocolate e aqui logo do lado direito uma prateleirinha com cachaças aqui eu fiz o caixa o bolo já tá aqui por falta de lugar ele ficou aqui no caixa com plaquinhas fiado só amanhã placa do caixa alvará de funcionamento uma uma máquina de somar plaquinhas para selfie essas plaquinhas eu colei papel contact no papel paraná e depois recortei a mesma coisa eu fiz com esses pôsteres imprimi colei no papel paraná e depois fiz uma moldura de papel contact aqui do lado tem um bolo de cerveja com tubetes de amendoim esses todos esses essa arte do boteco foi feita pela Lili do Rio de Janeiro vou deixar para vocês o link aí da loja dela ela faz trabalhos belíssimos em cima do topo do bolo a letra A e como base para o bolo em gradados de cerveja aqui na mesa já tem alguns petiscos coloquei bastante pimenta em cima da mesa aqui a gente tem ovo de codorna farofinha de de linguiça de calabresa sei lá nunca nunca sei o nome certo enfeitei a mesa com bebidas essa plaquinha que fez o maior sucesso no meu facebook bem vindos ao boteco do quilão neste boteco eu sou o chefe minha mulher só toma as decisões aqui espetinho ovo colorido porque claro não pode faltar na boteco pastelzinho iscas de frango aqui eu fiz uma prateleira decorativa tem essas garrafas que estão todas vazias e vidrinhos de pimenta que é mimo para os nossos convidados improvisei um balcão aqui do lado com um rádio antigo mais plaquinhas claro não podia faltar o time de quilão aqui e nas mesas todas as mesas é coloquei uma toalha quadriculada os porta copos um kit boteco que é saleiro paliteiro guardanapo no copo e florzinha e também uma garrafinha com mais plaquinhas aqui em cima a gente tem vidros pintados com vela dentro que nem dá para ver a vela por causa das luzes nessas nessas colunas eu pendurei filtro dos sonhos que eu fiz para dar de mimo para os convidados e aqui é a mesa de apoio que ainda está sendo arrumada falta talher essas coisas daqui a pouco os convidados chegam e eu ainda estou aqui fiz essa cortininha de pimenta de pimenta mesmo e pendurei aqui nessa grade feia e ali tem uma placa escrito com giz boteco do quilão então a vista ficou assim o boteco está aberto daqui a pouco as pessoas começam a chegar e esse tema dá um monte de opção para fazer coisas legais eu tinha esse armário aqui eu pintei ele todo de tinta pva preta gastei seis seis coisinhas de 100ml para pintar ele e aí os convidados vão deixar as vão deixar Bruno vou mostrar ele está ali fazendo mil sinais para mim com alguma coisa atrás ah tá trouxe mais coisa para enfeitar aqui a mesa e essa é Ana Luisa e ficou assim espero que vocês tenham gostado dá uma olhadinha no meu blog que vai ter um monte de foto tá beijinho e não estou aparecendo porque eu estou no estado lastimável de desarrumada beijinho beijinho tchau tchau um beijinho para vocês e tchau 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 Tchau, tchau.